Ia, vem aqui Oi Já tem muita manga lá no chão, meu filho Depois da chuva caiu manga demais Então eu quero que meu picado Aquelas mangas tudinho pra mim Bonitinho, junta tudo no cantinho aqui E depois dá aquela rasteladinha Junta aquelas folhas ali Que mais tarde a gente vai jogar fora, tá bom? Da hora Ai, ai Aê Aqui Olha o que fez Quer saber? Tive uma ideia Mas Ei, irmã O que foi? Ó, quer sair da melhor? Sim Ó, então faz o seguinte Você limpa esse quintal pra mim, ó Cata essas mangas e depois faça uma rastelada Que eu vou te dar logo um milhão, meu pai Tá Um milhão? Sim Deixa comigo Eu limpo logo duas vezes Tá bom, tá Então quando você terminar Só me avisar que eu te dou logo um milhão, tá? Tá Tá, tchau Tá, tchau Se não é caminhão, se todo mundo quer, eu também quero. Finalmente acabei. Meu Deus, depois de muito tempo, agora eu vou pegar meu milhão. Paz, será que a mãe já terminou de pesado e tal? Terminei, terminei, cadê meu milhão? Ah, calma aí, né? Eu não vou deixar ele aqui não, se não qualquer um pode roubar. Eu vou lá pegar, calma aí. Tá, vou esperar aqui. Aqui ó, trouxe logo três pra tu escolher. Cadê meu milhão, Rinho? Aqui ó. Tá de brincadeira? É, não. Eu pensava que é um milhão de dinheiro. Que dinheiro o quê? Não tenho esse dinheiro não. Aqui ó. Uns milhos aqui. Trouxe logo três que eu sou bonzinho. Aí, você é mais agradecido. Deus me livre. Deus me livre o quê? Deus me livre. Eu te avisei que era um milhão. Eu não falei que era de dinheiro. Então, você que ligou o quê você quis. Certo. Eu vou passar aí.